Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Começamos esse vídeo já assim no meio da rua. O Gabriel tá ali atrás. É aqui que entra, eu acho. Eu acho que é. A gente tá indo viajar, gente. A gente tá indo fazer um negócio que eu apelidei de mini trip. E a gente vai pra uma cidade aqui do interior de São Paulo e a gente vai alugar o carro agora. Vou tentar pegar o café pra mim. Conseguimos pegar o carro, gente. Se não tiver confusão, não é, gente. Dessa vez a gente pegou um Onix. A gente nunca dirigiu um Onix. Espero que seja legal. A gente acabou indo parar em outra loja. Aí a gente teve que pegar um Uber. Vim até aqui. As duas lojas têm o mesmo nome. Mas se não tiver confusão, não é, gente? A mulher acabou de parar o carro. Olha isso. Acabou de parar aqui e sair do carro. E a gente tem que sair. A gente já tá atrasado, amor. A gente tá muito atrasado. Era pra gente sair de casa 11 horas, ó, pra ir. São 11h48. Mano, inacreditável. Foi. Bora. Motor, hein? Que isso? Boa, dá licença. Se fosse eu. Já tinha arranhado a lateral do carro inteiro. Não, que isso já tenha acontecido comigo. É, né? Bora lá então. Vamos. Duazinha. Vamos viajar? Vamos viajar, nenê? Ela tá muito animada. Essa é a segunda viagem de carro sua. A primeira foi pro Rio de Janeiro. Ei, vamos viajar? Vamos? Tem que pegar a sua caminha. Ó, a caminha dela tá aqui. Tem que sacudir que ela fica trazendo lixo pra caminha dela. Tudo que a gente vai levar tá aqui, ó. Essa aqui é a bolsinha só da Lua. Mala do Gabriel, minha mala e essas outras coisas que tem que encaixar agora tudo ali. Inclusive, vou levar o tripé pra gente tirar umas fotos bonitas. Finalmente, estamos na estrada. Luazinha está aqui. Ela não quis ir pra caminha dela. Ela só quer ficar no meu colo. Incomodadíssima. Incomodadíssima. Eu acho que ela desacostumou de andar de carro, né? Que a última vez que a gente andou com ela foi no começo do ano, né? Pra ir pro Rio. Foi a única vez. É uma viagem, mas a gente andou de carro que ela antes foi. Andou? No Uber, foi. Ah, no Uber. É verdade, é verdade. Mas tipo, de viagem longa mesmo. Essa daqui é a segunda dela, longa. Uma hora de distância. Eu ainda não falei pra onde a gente tá indo. Mas logo, logo vocês vão saber. O Gabriel está aqui dirigindo. Aí, como vocês sabem, toda vez que a gente faz viagem de carro, a gente fica parando o tempo todo. Então, eu já coloquei aqui a primeira parada. Que é daqui a 17 minutos que a gente vai comer no lugar. Porque pra mim, viagem de carro, se você não parar num posto de gasolina, pra você comer pelo menos uma coxinha ou um suco de laranja, não é viagem de carro. Então, não conta. Não valeu, não valeu. Porque o mais gostoso da viagem é essas paradinhas, assim, sabe? E a luazinha continua aqui. E chegando lá, eu mostro pra vocês a comida. Nossa primeira parada é nesse lugar aqui que chama Complexo Imigrante. A cachorrinha não pôde entrar, então o Gabriel ficou lá fora com ela. E eu tô pedindo aqui a comida pra gente levar. É uma rela aqui no meu pé, pra ela não fugir. O Gabriel tá aqui comendo a coxinha com a coca. E o meu pedido foi um misto quente, só pra variar. Ó, hummm. Com leite e um com café. Eu acho muita tecnologia, poder pagar com a aproximação. Muito bom. Mano, 30 reais o pedágio? Como assim? Chegamos em Santos! Uuuuh! A vista aqui tá incrível. A gente tá subindo num lugar aqui, num morro. A gente vai ficar numa ilha que chama Ilha Porchat, que fica grudada ali na praia de Santos. E é pra vista do nosso hotel ser muito linda. Eu já tô amando, porque as paisagens estão incríveis. Chegamos, galera! Chegamos aqui no nosso Airbnb. A cachorra tá acabada. O Gabriel já tá ali, o quê? Curtindo a vista. Ai, muito lindo, mano. Olha a vista do nosso Airbnb. Gente, olha aí. Soa. Pessoal ali no jet ski, ó. Não podia ser eu. Caraca, mano, que incrível. Esse aqui é o quarto. Ah! Mô! Meu Deus! Gente, olha essa janela. Cara, o que será que a lua pensa nisso? Será que ela vê alguma coisa? Deixa eu mostrar pra ela. Ó, tá vendo? Ela tá vendo. Ela não enxerga nada, coitada. Que vista! Ah, tô amando ali. Mentira! O maluco ali. Que isso, irmão. Nossa, mas do meio do nada, assim. Caraca. Gente, que vista é essa? Toda essa parede do quarto é janela. Com essa vista incrível. Não acredito que a gente vai acordar e dormir com essa vista. Olha que perfeito, gente. Nossa, que coisa incrível. Nossa, agora botei fé, viu? E aqui embaixo, olha que tem. Árvores, pedras e mar. Preciso falar pra vocês que eu tô um pouco chocada. Esse daqui é o meu lado do guarda-roupa. Olha só. Temos aqui uma calça, que é a calça que eu tava usando agora. Troquei por um shortinho. E três looks, né? Que eu já montei os looks, já trouxe eles. Tipo, um, dois, três. Acabou. Foi isso que eu trouxe de roupa. Gente. Gente, vocês precisam ver o tanto de roupa que o Gabriel trouxe. Vocês não têm ideia. Olha isso daqui, gente. Ele trouxe, beleza. Duas calças. Ele trouxe nove. Nove camisetas. E uma blusa de frio. E aqui tem cinco shorts. Agora, o que que eu vou fazer com esse tanto de roupa? Eu não sei. Que a gente vai ficar aqui dois dias. A gente vai ficar dois dias. Ele trouxe nove. Nove camisas. Eu tô chocada. Eu tô muito chocada. Eu trouxe três looks, cara. Será que eu trouxe pouca roupa? Agora eu tô até na dúvida. A gente colocou aqui a roupa de cama. Só veio um travesseiro pra cada um. Vocês acreditam, gente? Eu peguei a minha coberta e botei aqui embaixo. Pra ver se fica um pouquinho mais alto pra mim. Porque vocês sabem, né? Eu durmo com tipo 500 travesseiras. Aqui só tem um. Eu esqueci de trazer. Na real, era pra ter trazido. E eu ainda não superei essa vista aqui. Então vamos terminar de arrumar as coisas aqui. Depois levo vocês, ó. Onde? Onde? Lá na praia. Finzinho de tarde. A gente já tá aqui na praia. Você lembra do nome dessa praia? É. Praia Itararé. Itararé. É difícil falar isso. Itararé. Eu acho que o nosso hotel é um daqueles ali, ó. Fica ali naquela ponta da ilha ali. Por isso que a gente tem aquela vista bonita. De toda essa orla aqui. A gente foi tomar banho ali no mar. A gente chegou até o quê? Uma hora, mais ou menos. E foi muito bom. O sol tava lá em cima ainda. Agora ele tá ali, ó. Se pondo. O Gabriel quis ir embora. Eu ficaria aqui pra sempre, mas ele quis ir embora. Não, mas calma aí. Porque a gente já tá aqui há uma hora e meia já. Mentira, mentira. Ah, o meu. Eu tô com a areia no cabelo. Não, mas tá bonito. Só o teu petinho. Ah, e aí? Eu tô muito hétero, pô. Mas enfim. Aí, tipo, não. Já cansei, pô. E também minha cara tá ardendo. Eu tô passando produto no rosto. Tá. Pra cuidar da skincare e tal. Aqui tá ficando vermelho, ó. Cheio de banho. Então acho que deu uma reagida, assim. A água do mar. Eu ficaria ali por horas e horas e horas. Mas amanhã cedo eu quero vir aqui. Amanhã vai tá mais quente que hoje. Ó, observações sobre a praia de Santos. Eu gostei muito. A água é quente, gente. A gente começou a entrar... A água não é quente. Ela só não é fria. Morna. Morna. Deve tá fazendo uns 25 graus. E aí, por isso a gente pensou que a água ia tá fria. Mas ela tá morninha, gostosinha. Dá pra entrar totalmente. E não tem onda. Tem onda. Ai, tranquilinha. Só que a extensão da areia é muito grande. A gente foi longe, longe, longe. A água chegou, tipo, sei lá. Na nossa cintura. A gente ficou sentado ali pra não ir tão fundo assim, entendeu? Pra mergulhar você tem que sentar na areia mesmo, na água e dar uma mergulhada. Assim, as ondas são baixinhas, baixinhas. É, mas eu gostei muito. Gostei muito daqui. Achei muito lindo. Eu gostei daqui. Achei legal. E tão pertinho de São Paulo, gente. Santos fica 1h20 de São Paulo. Cara, nossa. É. É o que a gente percorria lá em Orlando pra ir nas praias que tinha lá. Tipo, Daytona, New Smyrna. Tipo isso, é verdade. É, muito pertinho. Eu gostei porque você consegue ver que tem morro, ó. Tem muita coisa, ó. Tem morro, tem prédio. Então, eu acho que... Quiosque, tempo, coqueiro, que praia. Increíble. Agora eu quero ir pro México. Nada é ver, não é? Eu não sei. Eu só fico falando espanhol o tempo todo. Increíble. Soltamos a Luazinha na praia. Mamãe, o que eu faço? Ela tá muito perdida. Ela não sabe pra onde que ela vai. Tá animadona. Tá muito... Ela tá muito feliz. Ela vai pra um lado, ela vai pro outro. Lua, vem. Luazinha. Aqui. Aqui, vem. Vem, Lua. Vem, Lua. Vem, Lua. Olha, amor. Eu vou te pegar. Olha a felicidade. Até onde que ela vai? Vem, Lua. Vem, Lua. Vem, Lua. Vem, Lua. Vai te pegar. Eu vou te pegar. Ela gostou muito. Ela ama a praia. Arrumou um amiguinho pra brincar. Pega, Lua. Tô muito feliz, gente. Ó. Nossa Senhora. Muito rápida. Vai, Lua. Vai, Lua. A gente deixou a Lua em casa. Viemos comer aqui perto da praia. Acabei não mostrando pra vocês porque não achei tão legal o lugar. Tinha até barata. Não vou entrar em detalhes. Tudo bem. Depois o Gabriel passou no McDonald's pra comprar um milkshakezinho pra ele. E aí, gente. Vou terminar o vídeo aqui, ó. Na frente desse bondinho maravilhoso que tem aqui perto da praia pra você tirar foto. Eu acho que amanhã a gente vai vir tirar foto aqui logo cedo. Que eu quero ir pra praia também amanhã cedo. Eu quero ir pra praia talvez... Não, não vai dar pra ir de tarde. A gente vai no centro. Vai ser muito legal. Tem muita coisa no centro amanhã pra gente fazer. Exatamente. E aí, vocês podem acompanhar todo esse conteúdo que a gente vai gravar amanhã lá no canal do Gabriel. Vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem. E é isso então por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gostando muito de conhecer Santos. Eu não imaginava que ia ser tão legal. E que eu ia gostar tanto dessa praia maravilhosa. Graças. Assim que eu acordar amanhã, eu vou vir pra essa praia. É. Espero que não chova. São Paulo, você nunca sabe. Mas é isso então. Tchau e até o próximo vídeo.